As pessoas me perguntam muito qual é melhor, o microagulhamento, a mesoterapia convencional, a mesoterapia tradicional ou a pressurizada. Bom, a questão toda é assim, primeiro, a região que você vai tratar, ela tem muito ou pouco cabelo? Essa é a primeira pergunta que você deve se fazer para selecionar o melhor tratamento. Se, por exemplo, você vai fazer um tratamento num homem e ele tem pouco cabelo, eu te recomendo fazer um microagulhamento, porque esse microagulhamento vai ser menos doloroso, ele vai ser mais rápido, então o nível de desistência do cliente vai ser praticamente zero. Agora, já a mesoterapia tradicional, o que você tem? Você tem ali uma sequência de picadas no couro cabeludo e você considerando que aquela região é extremamente vascularizada e que também a epiderme daquela região, ela é mais espessa, então você tem que fazer várias aplicações, vários golpes, várias perfurações e aplicar aquela substância, fica um tanto quanto complicada aquela situação. Então você precisa ter em mente o seguinte, o que é mais confortável para o seu cliente.